Bom dia a todos. Eu tenho muito pouco a acrescentar, porque a doutora Alexandra praticamente esgotou o assunto. Então, eu tenho assim uma visão muito próxima dela. A doutora Alexandra tem a formação de delegada de polícia, embora hoje esteja como corredora do Estado. Mas continua delegada de polícia. Exatamente. Por isso mesmo que a visão dela é muito parecida com a minha, porque nós temos uma perspectiva de análise muito parecida em razão da nossa responsabilidade pela persecução penal. E não perdemos, e não podemos deixar de ter uma visão acadêmica do assunto, que foi o que a doutora Alexandra procurou fazer essencialmente na sua apresentação, uma visão acadêmica do problema. E dentro desse contexto de análise acadêmica, uma situação que é interessante a gente ressaltar, é que os cartéis, eles não se caracterizam, a nossa preocupação com os cartéis tem que ser com aqueles cartéis relevantes, com aquelas situações em que a gente possa escapar do princípio da insignificância. Há muita aparência de cartelização que não se confirma. Então, não é porque duas padarias no mesmo bairro entram em conluio acerca do preço do pão francês, que é o bastante para eu deflagrar uma investigação sobre cartéis. Então, é necessário que haja, dentro desse contexto, a presença de um mercado relevante. É necessário que haja, efetivamente, um domínio de mercado dentro do qual o cartel está envolvido, sob pena da gente entrar aqui, inevitavelmente, no princípio da insignificância. Então, eu quero agregar na fala da doutora Alexandra, essa característica como verdadeiro requisito do cartel, ele estar envolvido no mercado relevante. Aqui no Brasil, como foi dito, o cartel é previsto como crime, e não só como infração administrativa. Mas essa é uma opção de política criminal brasileira, o que não acontece em outros países. Em Portugal, por exemplo, não é crime, é uma infração administrativa apenas. Porque entendem os portugueses, assim como em outras legislações de outros países, que não há relevância constitucional para se punir no eixo penal, a cartelização. No Brasil, ao contrário, como eu disse, por uma questão de política criminal, eles estão inseridos como figuras típicas penais. E acho que essa opção, ela é acertada. Nós temos os cartéis privados e temos os cartéis que atuam em contratos públicos, que são aqueles que nos interessam diante da nossa visão de funcionário público, que a grande maioria aqui tem. A grande maioria do nosso público é de funcionários públicos, e o evento é destinado a essa reflexão. Então, é neste contexto que tem que ser nossa análise. As experiências que nós temos, dentro dessa perspectiva, é que o cartel, ele quase sempre, ele atua em conluio com o funcionário público, esteja ele aonde estiver, esteja ele na comissão de licitação, esteja ele dentro da secretaria que vai interessada no certame, quem provocou a deflagração do certame, ou até mais acima, ou até a nível de secretaria. Ele está envolvido diretamente com o secretário de Estado, quando não está envolvido com o chefe do poder executivo. E isto não é teoria. Basta a gente abrir os jornais dos últimos dias, dos últimos anos, não nas páginas policiais nos jornais, mas nas páginas reservadas à política. Porque hoje, as páginas reservadas à visão política da imprensa, a cobertura política, hoje, é uma cobertura policialesca. As notícias em torno da política é sobre a prática de crimes. Então, não raro o cartel está envolvido não com o gestor, não com os componentes da comissão de licitação, mas há uma profundidade muito maior entre o cartel, um relacionamento muito mais profundo e muito mais complexo entre o cartel e as pessoas que ocupam o alto escalão dos poderes executivos. Então, aqui, o grande desafio da investigação, porque investigar o cartel, por si só, sempre foi uma tarefa difícil. E eu posso dizer que, no começo, era fácil investigar cartel. Como disse a doutora Alexandra, eu comecei a trabalhar em um grupo especializado neste âmbito de atuação do Ministério Público, e eu participei de algumas investigações inclusive com o Cade, onde nós tivemos a oportunidade de encontrar atas de reuniões do cartel. O cartel se reunia, diferentes empresários, diferentes executivos de empresas, geralmente, os diretores comerciais das empresas, se reúnem para estabelecer acordos e trocar informações sensíveis do mercado econômico em que atuam. E tudo que é ajustado é escrito numa ata de reunião, que nada mais é do que a materialidade do crime de formação de cartel. Eu tenho ali, portanto, todas as deliberações. Então, nós encontrávamos, logo no início das investigações, nós encontrávamos as atas de reuniões. Estejam elas impressas ou anotadas nos computadores dos executivos, ou nos seus pendrives. Então, era muito fácil. Com o tempo, isso foi se modificando. Não se faz mais ata de reunião. Então, são anotações. Depois, apenas anotações vagas, mas anotações desorganizadas, que remetem a uma ata de reunião. Isso foi deixando, foi sendo deixado de lado também. E hoje não se anota, não se anota mais nada. Tudo é feito em código pelos executivos que estão cartelizados. E esses códigos são códigos que nós não conseguimos decifrar, por melhor que seja o investigador de polícia, por melhor que seja o investigador de corrigidoria de controle interno, por melhor que seja, por mais experiente que seja, o promotor ou o corregedor. estes códigos são códigos que não são passíveis de compreensão. Então, é muito difícil o rastro deste ajuste. Por isso que, neste âmbito de atuação da criminalidade, é muito importante a prova indiciária, a prova indireta, indireta, porque será ela o conjunto de indícios que forma essa prova indireta, é que vai formar o contexto, o conjunto probatório que acaba se tornando forte, na medida em que ele não é quebrado por outras provas que podem ser apresentadas pela defesa. Aí eu tenho uma prova forte, acabo tendo uma prova forte derivada de um conjunto de indícios probatórios. Às vezes, nós não somos donos da verdade, às vezes, existe a contraprova, existe a demonstração de que esses indícios estão furados, eles não estão concatenados. E, quando isso acontece, então, nós não sustentamos a acusação. A acusação só é feita quando eu tenho uma prova forte. E, normalmente, essa prova é uma prova documental. A prova do cartel é uma prova documental. Ninguém se arrisca a fazer uma acusação sobre cartel e fraude à licitação pública, cujo deslinde da acusação depende de prova testemunhal, diferente do que acontece na criminalidade de massa, onde o crime de furto, o crime de roubo, o crime de tráfico de entorpecentes, os crimes sexuais, os crimes de homicídios. Eu dependo da prova testemunhal. Essencialmente, toda sorte do réu é resolvida durante a instrução criminal. logo depois da incrição das vítimas e das testemunhas e do interrogatório do acusado, que também é fonte de prova e meio de defesa. Na criminalidade econômica, no crime penal econômico, eu tenho um outro paradigma. Há uma mudança no contexto probatório. Toda a prova é pré-constituída. Ela é feita antes, durante a investigação. E não há sequer necessidade de eu repetir essa prova durante a instrução. Ela já está feita. Ela é documental. Dificilmente eu vou conseguir repetir essa prova por outros meios. então eu abro a acusação, faço a acusação, abro a instrução, abro a oportunidade do contraditório dentro do devido processo legal, há a dialética com a defesa e com os acusados, mas essa prova está pré-constituída. Então, a investigação reclama paciência, cuidado, dedicação, e ao final eu tenho que ter um conjunto de provas responsável em documentos, que se funda em documentos essencialmente. É assim que funciona a prova dos crimes de cartel e de fraude à licitação pública. Sem isso eu não consigo prosseguir na investigação criminal. A apuração destes crimes ela é uma apuração dentro de um eixo administrativo e dentro de um eixo penal econômico. As instâncias são independentes. Eu tenho apuração administrativa e eu tenho apuração criminal. Às vezes há total independência. Eu não sei o que o administrativo está fazendo, às vezes o setor administrativo, a apuração administrativa feita na congedoria do Estado é feita de forma independente. Às vezes eu que sou promotor criminal não estou nem informado e às vezes eu também estou investigando e também não informo. O que não é o correto. O correto é que as apurações sejam feitas em conjunto pelos órgãos responsáveis pela persecução penal e administrativa. Dada a complexidade do fato, dada a complexidade e a dificuldade da prova, bom seria que a investigação fosse feita pelo promotor e pela corrigidoria ou pelo CAD juntos, porque assim eu vou agregar o meu conhecimento com o conhecimento deles e isto favorece a investigação administrativa e a investigação criminal. Então, a recomendação é que a apuração seja feita dentro do âmbito de uma força-tarefa e quando isto dá certo, que é o que está acontecendo com a Lava Jato, com a Operação Lava Jato, que tem uma força-tarefa muito bem montada e que tem como destinatário um juiz comprometido com o seu dever público e apenas com esse dever. Uma pessoa que não é política, uma pessoa que não está se importando sem vaidade pessoal e que procura fazer o trabalho dele de forma quieta e responsável. Quando isso acontece e com dedicação exclusiva, coisa que não acontece aqui no Estado de São Paulo dentro das varas criminais do Estado de São Paulo. Parece até que é de propósito que isto acontece, porque em várias gestões dos presidentes dos tribunais de justiça, a gente discute a criação de varas especializadas e a gente nunca consegue obter êxito nesta disponibilidade de um setor especializado em receber essa demanda que existe no Estado de São Paulo do crime econômico organizado, do crime de formação de cartel, da fraude à licitação, da lavagem de dinheiro. Nós não temos um setor especializado dentro do Poder Judiciário para receber esta demanda, embora exista na Polícia Civil, embora exista nos órgãos administrativos do Estado, no Governo do Estado de São Paulo, nós temos essa especialização, mas nós não temos no Poder Judiciário, de outro lado, uma recepção desta demanda. Então, isto acaba havendo um gargalo, isto para quando chega no Poder Judiciário. Não anda o processo. Então, por mais bem feito que seja o trabalho de investigação e de acusação, quando chega na vara judicial, criminal, a coisa para, o processo para e a gente tem dificuldade em prosseguir, o que é lamentável no Estado de São Paulo. É vergonhosa essa situação, que eu espero que seja quebrada na gestão do atual presidente do Tribunal de Justiça. Bom, então, o que é importante frisar é a independência das esferas, o que se pune e o que se acusa no criminal tem independência daquilo que se faz na esfera administrativa. Então, são independentes as apurações. A gente tenta fazer um trabalho conjunto. A gente tenta criar para isso esses eventos, como este aqui, para afinar o relacionamento, para afinar a nossa conversa, para melhorar a nossa confiança entre os órgãos públicos. Não entre pessoas, mas entre os órgãos públicos. Muito bem. Então, dentro da investigação criminal, nós podemos eleger os seguintes órgãos que podem contribuir um com o trabalho com o outro e se reunir em força-tarefa. os tribunais de contas do município e do estado de São Paulo, a polícia civil e a polícia federal, a corrigidoria geral da prefeitura municipal de São Paulo, a controladoria geral da administração do estado, a CGA, o CAD, a secretaria da fazenda, a CGU e outros órgãos. Então, o PROCON são órgãos que já trabalharam em conjunto em crimes de formação de cartel e fraude à licitação pública. Nós já tivemos essa experiência exitosa de ver todos esses órgãos que têm, que contam com funcionários capacitados, com setores de excelência, talvez os melhores do Brasil, nós encontramos nesses órgãos. e, quando isso é feito visando o interesse público, o resultado é inevitável, a colheita da prova e o desmantelamento da organização econômica criminosa. Muito bem, então, dentro da investigação criminal, nós buscamos, tal como disse a doutora Alexandra, nós buscamos a prova do conluio entre os empresários e, ao mesmo tempo que investigamos a prova do cartel, nós investigamos os seus tentáculos dentro dos órgãos públicos, ou seja, a corrupção. É raro o caso de cartel em licitação pública que não tenha a corrupção. A grande maioria eu desconheço cartel em licitação pública que não tenha tido corrupção com o órgão que está promovendo o certame. A grande maioria tem. É questão de investigar e de aprofundar a investigação para se deparar com essa situação. Inclusive, eu tive a experiência de participar de uma investigação criminal na qual se tentou um acordo de leniência com uma empresa grande que é fornecedor de produto e de serviço aqui no governo do Estado de São Paulo e nas prefeituras municipais do Estado de São Paulo e o acordo de leniência foi frustrado porque os executivos e os donos das empresas não concordavam no acordo de leniência em fornecer dados e provas sobre a corrupção. Só queria falar do cartel, mas não da corrupção. Então, em razão dessa pouca vontade, pouca vontade, nenhuma vontade de colaborar com a investigação sobre a corrupção, não houve acordo de leniência. Então, tivemos que encerrar a conversa com os advogados da empresa e não conseguimos avançar. Então, ficamos sem saber como que funcionava a corrupção naquele setor, porque não houve o acordo. Eu não concordei em fechar o acordo de leniência apenas com a notícia de cartel. Isso já aconteceu mais de uma vez. advogados de empresas e muitas vezes o advogado que normalmente é um bom advogado que atua com especialidade apenas nesse âmbito de atuação, ele sequer revela o nome da empresa que ele representa. Ele vem apenas com as bases do acordo, tentando estabelecer uma conversa com o promotor de justiça ou com os controladores internos dos órgãos da administração pública. Sequer revela o nome da empresa. Então, para ver como que a conversa avança. É um verdadeiro jogo de xadrez. A gente vai negociando, temos diversas reuniões até estabelecer uma base de um acordo para fecharmos um acordo de leniência. mas nem sempre a gente conta com um acordo de leniência. Quando conta, a prova vem redonda, a prova vem clara, é muito mais fácil a persecução penal, porque o beneficiário da leniência traz todos os documentos e todos aqueles códigos que eu disse que são indecifráveis, todas aquelas informações que estão truncadas, que estão escondidas em códigos que eu não consigo interpretar, o beneficiário da leniência vem esclarecer o seu significado. Então, facilita, e eu ganho tempo, muito tempo na investigação criminal. Então, quando nós temos uma leniência, é inevitável o sucesso da investigação criminal e do processo crime, que é o que está acontecendo e eu repito também no caso da operação Lava Jato. Sem haver a leniência, nós não teríamos provas contra a corrupção do Ministério Público, do Ministério Público, de um membro do Ministério Público Federal. Está se investigando, vai se investigar corrupção dentro do meu órgão, Ministério Público Estadual, porque também haveria um promotor de justiça que teria recebido dinheiro de uma grande preiteira. Está se investigando o envolvimento de deputados, de senadores, do próprio presidente, atual presidente da República, com força em leniência, com prova obtida através da leniência. Então, é muito mais fácil. Agora, quando eu não tenho a leniência, então, eu preciso buscar outros meios de provas. Aqueles indiretos ditos pela doutora Alexandra, que é a análise do certame, a análise do procedimento licitatório, mas não basta analisar, como ela disse, um único certame. Eu tenho que ampliar a análise para outros certames, a fim de poder descobrir como se comportam os licitantes em outras administrações públicas, em outros órgãos que também fazem a mesma contratação. E esta análise passa, então, a ser não de apenas uma árvore, mas da floresta inteira, com uma visão global que permite enxergar um jogo de cartas marcadas. Então, quando se começou a analisar o esquema de fraude à licitação pública do acusado, hoje réu, Carlinhos Cachoeira, começou através de uma única licitação pública no estado de Goiás, no interior do estado de Goiás. Foi a percepção, a inteligência, o trabalho de inteligência da Polícia Federal, do Ministério Público de Goiás, estadual e federal, que possibilitaram a ampliação da investigação e a ligação daquela primeira, daquele primeiro certame fraudulento em outros certames de igual porte, tão criminoso quanto. Então, ampliou-se a apuração dos fatos. não se pode restringir a uma única apuração. Então, se eu sou controlador, se eu trabalho na corrigidoria, eu tenho que ter esse poder, sob pena de um trabalho ser pífio, sob pena de fazer um trabalho para enganar a si próprio e aos demais que estão compartilhando do mesmo setor. é preciso haver a ampliação da investigação. Sem isso, é fazer a coisa só para dizer que está sendo feita. Então, nós ampliamos essa apuração e fazemos um mapa, temos critérios para estabelecer um mapa deste jogo com palavras-chave, com critérios definidos e vamos submeter tudo isso em planilhas Excel, onde eu vou ver a repetição desses dados, dessas informações. essas pessoas que são colocadas ali são investigadas e contra-investigadas. Então, muitas vezes, é feita uma verdadeira devassa na vida dessas pessoas que estão participando e é assim que tem que ser mesmo. Essas pessoas são pessoas que estão ocupando funções públicas ou contratos públicos e isso merece quando há indício, quando há justa causa e isso exige uma investigação e a investigação tem que ser profunda. Então, eu tenho que analisar os relacionamentos que essa pessoa tem na rede social, eu tenho que analisar as compras que essa pessoa faz através da nota fiscal paulista, porque ela pode estar comprando a construção da casa do secretário de obras de uma prefeitura. Então, eu preciso verificar, eu preciso aprofundar a investigação e é só entrando na intimidade das pessoas que eu consigo fazer isso, sem uma investigação profunda eu não consigo. E eu estou falando de uma investigação verdadeira, uma investigação interessada. Então, eu analiso todos os certames que possam interessar aquela investigação única que eu estou fazendo. Uma única fraude à licitação pública, mas eu amplio para atingir outras. E essa investigação não é difícil de ser feita. Às vezes, apenas com dados na rede aberta de internet eu consigo fazer isso, sem qualquer quebra de sigilo judicial, só com dados abertos. Isto é muito importante. Este treinamento é muito importante. O que eu posso obter na rede aberta? Dentro aqui da CGA, só com os dados abertos, eles conseguem fazer muita coisa. Nós lá no Ministério Público também, sem obter autorização judicial para interceptação telefônica e outras medidas invasivas que são inócuas, porque hoje ninguém mais fala no telefone celular. Nem e-mail. É raro. E quando isso acontece, o outro lado da ponta fica desconfiado, ele está puxando a minha conversa, ele está me gravando, ele está mandando um e-mail e está querendo fazer prova contra mim. Porque esse relacionamento, o relacionamento criminoso dentro do direito penal econômico, é um relacionamento de permanente desconfiança e de instabilidade entre os criminosos. Um não confia no outro. São relacionamentos vulneráveis, frágeis, porque eles estão fincados no lucro, no dinheiro. E isso é quebrado com facilidade. Aqui não tem amor, não. Não tem ética. talvez tenha mais ética na criminalidade de massa do que na criminalidade econômica organizada e no colarinho branco. Aqui não tem ética, não. Então, a prova não é feita através de interceptação telefônica, de interceptação telemática. nós tentamos fazer isso, mas raramente conseguimos. Êxito. As mensagens são instantâneas, em meios invioláveis, criptografados, como, por exemplo, o Telegram. Utiliza-se o Telegram para conversar, o WhatsApp e outros meios. Ou os contatos pessoais. alugam-se salas em hotéis para fazer reuniões e o aluguel é feito por pessoas que não têm nada a ver com o assunto que vai ser tratado. Chega uma empresa de bolo, uma empresa de confeitaria de bolo, aluga uma sala num hotel, mas quem vai se reunir lá são os fornecedores de colchão para o governo do Estado. é para não levantar suspeita e lá estão reunidos. Só que antes de entrar na sala, eles contratam um policial para fazer uma varredura na sala para ver se não tem escuta ambiental. Então, a prova é muito difícil de ser feita com base na interceptação. Então, a análise do procedimento licitatório, de fato, às vezes, a prova indireta fica muito mais forte do que a prova direta. Porque a prova direta, nesses casos, quase não existe. A não ser que eu haja, que eu conte com uma delação, com uma colaboração de quem estava lá dentro ou de uma leniense. Aí eu tenho uma prova direta. Sem isso, é difícil. A busca-apreensão, ela é importante na medida em que eu posso apreender arquivos digitais. Então, vejam, em casos concretos, nós já apreendemos os desenhos feitos dentro da empresa daquilo que constou no edital de licitação. Imaginem que haja a possibilidade de se fazer uma fraude à licitação pública para adquirir kit de uniforme escolar. Vamos tentar, vamos fazer uma força muito grande para a gente conseguir imaginar uma fraude numa licitação como essa. Muito bem. O edital publica o desenho do uniforme. Só que este mesmo desenho, ele foi feito pela empresa que está participando da licitação pública. então eu vou lá na empresa, apreendo o computador e verifico que o mesmo desenho está no computador da empresa. Só que com um detalhe muito interessante, a criação do arquivo do desenho coincidente antecede a publicação do edital. Portanto, eu tenho uma prova documental muito forte de que quem fez parte do edital de licitação foi a empresa e não o órgão público. Então, a empresa não teve o cuidado ou não teve tempo para apagar os arquivos no computador. Ou se apaga, eu recupero. Ou se eu não consigo recuperar, eu tenho um funcionário que normalmente é um funcionário desqualificado, é um funcionário de baixo padrão dentro da empresa. Eu posso ouvi-lo, é onde eu começo a investigação, quem cria esse, quem faz isso dentro da empresa? Eu localizo quem é. Isso é importante, a busca e apreensão ela não serve só para colher documentos, serve para eu entender a dinâmica da empresa. A busca e apreensão tem várias finalidades, várias. eu não vou enumerar todas, porque eu não quero fazer isso, para não abrir demais as estratégias de investigação, mas ela é muito importante. Então, eu consigo obter prova, alguma prova do envolvimento da empresa na licitação pública, mas não só a prova do cartel, a prova do conluio com o funcionário público, com algum funcionário público. Eu encontro, na busca e apreensão, eu encontro os carimbos das empresas concorrentes, eu encontro o papel timbrado da empresa concorrente, o que o carimbo de uma empresa lá do Ceará está fazendo dentro da empresa de São Paulo? Por que eu tenho outros carimbos de outras empresas dentro de uma empresa aqui na cidade de São Paulo? Por que eu tenho o papel timbrado? por que eu recebo e-mail com papel timbrado, com modelo de papel timbrado de uma outra empresa concorrente? Então, são indícios, elementos e evidências que me permitem somar aos demais para construir uma prova. então, eu utilizo não só a busca e apreensão, as interceptações que eu já disse, a análise dos pregões, mas todos os outros meios de provas que eu utilizo para apurar a criminalidade de massa, eu uso aqui também, todos, porque eu estou diante de uma verdadeira, o cartel nada mais é do que uma quadrilha ou uma associação econômica criminosa. O executivo não gosta de ser tratado assim, mas é isso que ele é. O executivo de uma empresa, o proprietário de uma empresa, ele nada mais é do que um criminoso que integra uma organização criminosa e como tal deve ser tratado, embora não pratique crime com violência ou grave ameaça, porque são esses que são tidos e reconhecidos como os mais perigosos ou não. Quem que está preso hoje? Quem que ocupa a população, quem é a população carcerária no Brasil ou no mundo? Quem que é? São os assaltantes, são os traficantes, porque são esses que provocam medo nos juízes, nos desembargadores. Os legisladores gostam de fazer leis para esse público criminoso, não fazem leis para que eles possam serem processados, investigados e punidos. Mas eu espero que agora esses mesmos legisladores estejam mais preocupados e fazendo leis que melhorem as condições carcerárias, porque eles vão ocupar o cárcere, eles têm que ocupar o cárcere, porque eles estão comprometidos com essa criminalidade. criminalidade que começa na campanha eleitoral, que é outra situação que merece ser investigada. Se essa empresa que participa da licitação pública, de alguma forma, alguma dessas empresas, elas participaram da campanha eleitoral, seja através das pessoas físicas que integram essas empresas ou seus testes de ferro, ou sejam as próprias pessoas jurídicas na época que elas podiam participar das campanhas eleitorais. Ali começa a corrupção, ali começa a fraude e a licitação pública. O jogo de carta marcada começa ali. A contabilidade da empresa, o caixa 2 da empresa, o departamento que cuida deste setor, tem o controle das campanhas eleitorais. Se não é o chefe do poder, se não é o destinatário máximo da pasta que faz a licitação pública, talvez, se a gente olhar o vínculo entre o apoio na eleição antes da licitação pública sequer ser aberta, eu consigo começar a estabelecer quem tinha de fato o domínio final do fato. E aqui eu estou me remetendo à teoria do Klaus Roxin que se utiliza de uma teoria do direito penal, que não é uma teoria nova, é uma teoria que foi utilizada no caso do Mensalão para punir alguns políticos que cometeram crimes gravíssimos e continuaram cometendo crimes, reiterando na prática de crimes em outras operações deflagradas pela Polícia Federal, através desta teoria do domínio do fato, eu consigo demonstrar que o chefe de uma determinada administração pública tinha o controle de toda a fraude à licitação pública, porque ele foi o beneficiário da campanha eleitoral. então ele nomeou alguém da confiança dele para a pasta que foi pedir a licitação pública de uma determinada prestação de serviço e este secretário é quem nomeia a comissão de licitação então um vai favorecendo o interesse do outro. O chefe ele não participa de nada, o chefe não participa de nenhum documento, então é só uma investigação ampla, uma investigação que possa percorrer todos os aspectos envolvidos com os fatos ontologicamente considerados, não só o fato penal, mas o fato como um todo, é a investigação ampla que vai me possibilitar visualizar o todo, porque não nos interessa como Ministério Público e acredito que os controladores devem pensar da mesma forma, não nos interessa punir apenas o diretor comercial de uma empresa, o que adianta eu punir o diretor comercial, ele é substituído por outro e o esquema continua, o que adianta eu punir um empresário só, eu puno um, mas tem os outros, que vão continuar cometendo os crimes, o que adianta eu punir o chefe da comissão de licitação, o presidente, o que adianta eu punir um gestor que foi desidioso na medição do contrato, se esse gestor ganha dois mil reais por mês, mil e quinhentos, é um, perdoem, mas é uma pessoa praticamente desqualificada para exercer uma função que deveria ser de vital importância para o Estado, porque economiza milhões de reais, porque evita a corrupção, então o que adianta eu punir o gestor, não adianta nada, o que adianta eu punir o diretor de compras, não adianta nada, porque o esquema é muito maior, eu não estou falando de uma corrupção pontual, às vezes na corrupção pontual adianta, mas não é disso que nós estamos falando e não é isso que nós temos visto, existem licitações públicas que nós sabemos que são sensíveis e nestas não é possível haver mais o mesmo controle interno que sempre houve, um controle conservador, um controle que prescinde do exame dos e-mails do funcionário público, estava conversando com a doutora Alexandra, nós não conseguimos ter acesso aos e-mails dos funcionários públicos, os e-mails funcionais, cadê os e-mails funcionais? onde o funcionário conversou com outras pessoas, são conversas públicas, não tem sigilo, não tem intimidade alguma a ser preservada, eu como promotor de justiça não consigo acessar, está tudo blindado, por quê? Por que que está blindado? Eu quero ver, eu quero ver os e-mails funcionais do fiscal de SMS que conversou com outros fiscais acerca de uma fiscalização de uma empresa, eu quero ver os e-mails funcionais do fiscal da prefeitura, como promotor de justiça eu não consigo, está tudo blindado, não tem transparência nenhuma, por quê? Porque o órgão não está comprometido com a transparência, com o combate à corrupção, então é necessário que haja esse efetivo compromisso, então as dificuldades são enormes, nós não podemos continuar punindo apenas as pessoas que estão na base, aquelas que estão aparecendo, porque isto não é fácil, às vezes a gente consegue encontrar um ou outro, e às vezes este funcionário que está sendo identificado e punido, às vezes isto tudo está contabilizado pela organização criminosa, na qual tem funcionário público, está contabilizado, o funcionário sequer paga o seu advogado, a pessoa que está respondendo sequer paga o advogado, tem outra pessoa pagando para ele, o advogado, ele contabiliza o tempo de prisão ou a multa que ele tem que pagar, porque o esquema sustenta essa punição, então ele segura de boca fechada, aí é preciso haver pressão, pressão da mídia, que é o que o Gilmar Mendes não gosta, e outras pessoas que não têm interesse ou responsabilidade com a vida pública, é preciso haver sim pressão popular, pressão da imprensa, porque muitas vezes os familiares, diante de tanta pressão, os familiares daquele funcionário público pressionam, você deve contar a verdade, você deve contar tudo o que você sabe, em algumas situações, a gente não conta só com a ex-mulher, com a ex-amante, que muitas vezes a gente conta na investigação, e isso facilita bastante o trabalho de investigação, mas muitas vezes nós contamos com os filhos do criminoso, com a esposa do criminoso, que quer vê-lo de volta ao seio familiar com esse passado, passado a limpo, ele quer ver o resgate daquele ser humano numa vida honesta, e isto é fruto de uma pressão, pressão, isso, essa pressão, ela não é uma pressão ilegal, ela é uma pressão para uma vida melhor, é uma pressão para uma quebra de corrupção sistêmica, a gente não pode ser demagogo, é preciso que isso seja dito às claras, e a pressão é nada mais do que isso, pois bem, então, nós defendemos o uso de todos os meios de provas, nestes casos, com as prisões e as recuperações de todos os valores desviados, a prisão não é o mais importante, o mais importante é a recuperação do dinheiro, é a asfixia financeira, isso é o mais importante, do grupo criminoso, para que devolva tudo, e repare o prejuízo causado, porque um cartel aumenta o preço, como diz a doutora Alexandra, e isso precisa ser reparado, e isto é o mais importante, a privação de liberdade é o menos importante, essas pessoas são pessoas que frequentam os mesmos clubes que a gente frequenta, os filhos desses investigados estão nas mesmas escolas que os seus filhos, então o nosso convívio social com esses criminosos é muito parecido, são pessoas que estão integradas na sociedade, mas que também precisam sofrer a privação de liberdade, claro, mas isso não é o mais importante, eu não tenho pressa em ter a prisão dessas pessoas, existem alguns réus para serem julgados, existem ex-presidentes da república que estão na alça de mira da justiça e não foram presos, e não precisa ter pressa para ser preso, o importante é recuperar tudo aquilo que ele se enriqueceu e que ele volte a viver com o que ele tinha antes de cometer os crimes, isto é o mais importante, nós estamos dentro do direito penal econômico e não na criminalidade máxima, como eu já disse, então aqui é um outro paradigma de política criminal, e para isso é importante que tenhamos um programa de leniência forte, seguro, que seja respeitado, que possa ser respeitado pelo poder judiciário, que não seja quebrado por forças políticas, como é o que está se tentando fazer agora com a leniência de algumas situações e com alguns acordos de colaborações premiadas, homologadas pelo relator no Supremo Tribunal Federal na competência originária dele. Quer dizer, rever e quebrar um acordo de colaboração premiada causa uma instabilidade no meio jurídico. Se eu sou advogado, eu vou pensar duas vezes agora para fazer um novo acordo, porque se o próprio poder judiciário quebra o acordo que é feito, com que segurança eu vou proteger o meu cliente? Então é preciso que haja um programa muito sério, muito respeitado, e que isto seja sagrado para os órgãos, para todos os órgãos do poder legislativo, executivo e judiciário, sob pena da investigação não avançar, porque nós dependemos desses acordos, porque nós somos ineficientes para apurar tudo, tudo o que a criminalidade organizada faz. É impossível os promotores, os procuradores da república, os delegados de polícia investigarem tudo, entenderem tudo o que a criminalidade faz, porque nós temos que respeitar regras, normas, princípios, e eles não. Eles se comunicam com facilidade, o PCC compra a fazenda no Paraguai, planta cocaína, planta maconha, cultiva em laboratório cocaína, transforma a cocaína e depois ela é retransformada, reciclada aqui no estado de São Paulo ou em outros locais com facilidade, sem qualquer burocracia. A corrupção sai daqui e vai para o Egito, o dinheiro vai para o Japão, vai para a China. O Youssef tinha um banco internacional dentro de uma pequena sala com um único computador e um único ajudante e fazia o dinheiro percorrer o mundo todo. Então é muito fácil. É muito fácil para eles. Enquanto que para a gente tudo é muito mais difícil. Então é muito complicado investigar tudo. Nós dependemos de uma lei forte que possa fazer com que o criminoso pense duas vezes na sua estratégia de defesa. Será que não é melhor ao invés de eu cumprir aquela pena, será que não é melhor eu salvar, aguardar uma colaboração e uma leniência e contribuir com a investigação ou não? Então para isso eu tenho que ter uma lei forte e nós não temos. Basta ver que crime de fraude e alistação pública é um crime de menor potencial ofensivo, o crime de fraude e alistação pública é crime de detenção, não dá cadeia para ninguém, é ridículo, o crime de formação de cartel é um crime que possibilita a concessão de sursis, prestação de serviço à comunidade, então não mete medo em ninguém, então é preciso que a gente tenha uma lei forte, uma investigação profissional e especializada por órgãos que entendam do assunto, como é o que acontece no estado de São Paulo e em outros estados da federação e é preciso que tenhamos um programa de colaboração muito bem feito, a nossa legislação é muito boa, o ordenamento jurídico brasileiro é de primeiro mundo, ressalvada a ausência do crime de enriquecimento ilícito que não existe, tirando isso, a nossa legislação é boa e o suficiente para esse enfrentamento, é preciso haver apenas um maior compromisso nesses outros aspectos que eu falei. Quero aqui cumprimentar toda a Secretaria de Planejamento, a Casa Civil, a Controladoria Geral da Administração do Estado, na pessoa do seu presidente, o doutor Ivan Agostinho, que é meu colega de Ministério Público, a doutora Alexandra e agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos